E aí galera, tudo certo com vocês, comigo tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos de volta para mais um vídeo dele, Nexomon, prometo que você esqueceu, não foi do Big Gamer, mentira, esqueci nada gente, esqueci sim, esqueci um pouco, mas aqui ó, nossa equipe tá treinada, tá treinada, boa parte dela, 4 de 6, e eu peguei um Flechus, olha só. Ele apareceu lá como muito raro, eu peguei ele, e é isso, temos uma equipe treinada, todo mundo no nível 10, eu acho, agora estamos numa condição melhor, para chutarmos umas bundas aí, que tal, vocês acham também? Então vamos lá lá, que eu tenho que encontrar um overseer que tá em algum local peculiar, eu acho que ele tá, se eu não muito me engano, um pouquinho pra direita, um pouquinho pra baixo, certo? Não? Sim? Não? Não? Aqui? Não? Não? É aqui, é aqui, é aqui, eu sinto que é aqui. Eu sinto que é aqui, olha, teve até uma transição maior, isso é um sinal de que a gente tá progredindo pra algum local, não é? Ok, tá dizendo que teve aqui uns terremotos estranhos recentemente, vocês sabem o que eu acho? Eu acho que deve estar, de alguma forma, relacionado à escavação no solo de desertos. Eles estão cavando algo gigantesco e poderoso, eu posso sentir isso de longe, belezura. Deixa eu evitar vocês aqui, aqui tá a escavação, mas olha pra cá que eu tinha que ir mesmo, gente. Eita, não sei mais! Bom, Atlas apareceu, quer dizer que sim, né? Isso não é bom, pois é, né, Atlas? Atlas, uhum, pra chegar nas montanhas onde nós queremos, teríamos que entrar nessa caverna. Estão dizendo que alguns terremotos estranhos estão acontecendo por esses dias. O que a gente faz agora? Esperem por mim, quem está chegando seria ela, seria a nossa querida, esqueci o nome? Não! É o líder do ginásio local? O que você quer agora? Atlas, ele tem uma certa atitude, né? Vocês precisam passar pra encontrar o over-se das montanhas. Eu estou certo? Sim, o que é um tanto quanto óbvio. Não se senta muito vaidoso por causa disso. Eu vou lhe ajudar com a mãozinha. Afinal, o grande Van não trabalha como Nexolord, mas... Justo! O que você vai fazer? Destruir essas pedras com as suas mãos nuas? Rimos disso. Sim. E aí, espere, o quê? Vamos ver se ele é tão habilidoso assim como ele supõe. Ele tem um nome pra técnica dele, né? Isso, em geral, quer dizer o poder. Especial Destruction Technique. Ah, se vê que o nome é meio genérico. Não gostei não, hein? Ah, não. O nome é esse. Apocalipse Muscular. Gostei. Vou usar isso. Vou usar isso pra tentar... Melhorar meu recorde no supino. Ok, conseguiu. Estou impressionado. Estou impressionado. Estou impressionado. Tenho que gravar isso, postar no YouTube. Vai conseguir muitas views. Ok. Estou fazendo aqui o workout dele, né? Todos os dias, todas as horas. Não há perda de tempo. Você dorme em algum momento. Se você quer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que hora é o momento que você dorme? Ele dorme e se exercitando. É impressionante. Falando nisso, a caverna, a frente é para apenas times com boa experiência. O treinador fracote não vai conseguir sobreviver. Eu estou preparado. Você realiza que nós vencermos você, certo? Cala a boca. Gostei. Gosto do Atlas. Cada vez gosto mais dele. A atitude dele é bem-vinda. De toda maneira, você vai chegar eventualmente na montanha. Onde você procurará por Remus. O Oversea. Oversea Remus, hein? Ok. Eu encontrei. Melhor conhecer o cara. Na verdade, eu encontrei mesmo. Algumas vezes no passado. E eu não tenho dúvida. De que ele odeia os Nexolord assim como eu. Hum, interessante. Podemos conseguir realmente coisas boas então com ele. Obrigado. Agora nós temos que nos apressar. Vamos que vamos. Não quero ver se ele hoje. Será que eu estarei preparado com uma equipe nível 10 para enfrentar esse desafio? Porque por um lado, a gente treinou bem, né? Treinou nossos Nexomons para equilibrar. Entretanto, se o nosso Pokémon inicial estivesse no nível ruim para esse momento, a gente não está numa situação tão boa, não. Essa aqui é a passagem para a montanha. Beleza. O que a gente faz? Fazendo que ele detectou vários Nexomons hostis. Dando uma geral aí, pelas redondezas. Então é melhor ser cuidadoso. Alguns deles são completamente novos para você. Quase todos nesse jogo, né, cara? Esteja preparado para capturar alguns deles. Agora vamos nos apressar. Encontraremos para descobrir o que os Nexolord estão planejando. É isso aí, Atlas. É isso aí. Você deu uma boa resumida. Você é um cara bom, né? Em atualizar as pessoas que já esqueceram de coisas. Como o Nube Gamer, por exemplo. Quer me olhar aqui, querida? Quer apreciar essa bela visão? Na verdade, eu só estou olhando para o meu chapéu, né? Agora me prendeu aqui no condinho. Certo. Beleza. Vamos embora. Ih, encontrei uma criatura. Oh, meu Deus. Que coisa estranha. Vamos correr dele. Correr pela bordinha. Sim. Tentando fugir. Conseguimos. Conseguimos. Bem horrível essa criatura, inclusive. Espero não vê-la novamente. De péssimo gosto. Não gostei desse Nexomon, não. Vocês sabem, né, que quando se trata de pokémons, eu não sou um grande fã de criaturas muito humanoides. Esse aqui era bem humanoide. Aliás, tinha um itemzinho lá atrás. Não tinha, não? Ai, meu Deus. Onde estava esse mesmo canto? Tinha um itemzinho aqui, sim. E é um bom item, doido. Eu ia deixar no Reefive para trás. Achei outro pokémon selvagem aqui. Ou seria mais apropriado dizer que ele me encontrou. Vamos correr dele. Vamos lá. Fugindo, fugindo. Consegui fugir do Zubat. Beleza. Pegamos aqui um Antisleep, uma corneta. A ferramenta é, de fato, útil para impedir que as pessoas durmam. A vizinhança, ela também tem um Antisleep, que é música de brega. Vamos continuar para cá. Está bem, muito eficiente. Correr. Sim. É um pouco dramático essa tentativa de fuga, né? Queria que ela fosse mais automática. Vou falar aqui com o primeiro cidadão, que era um combate. Chega aí, meu consagrado. Ok. Que tipo de lugar é esse? Você acha que é bom o suficiente para ser aventurado por aqui? Tentamos descobrir, né, cara? Tentamos descobrir. Vamos falar com o nosso querido Barbado Genérico. Barbado Genérico. Você tem... Uh, uma criatura diferente. Será que eu sou bom aqui? Na verdade, eu acho que não exatamente. Vou fazer essa coisa aqui. Esse... Não. Qual era o golpe que eu deixava ele confuso? Esse aqui, ó. Não? Não era esse não. Não era esse não. Mas vai funcionar. Vai funcionar todo jeito. Eita. O que foi isso? Eu não sei o que aconteceu. Vamos dar outro chute. Maravilha, leãozinho. Chupa para o meu leãozinho aqui, palhaço. Gosto muito de... E essas pernas aí, malandro? Ok. Essa criatura está... A movimentação dela me periturou um pouco. Ela é um inseto, talvez seja isso. Se bem que está ali como eletricidade, né? Deve ser o ícone. Vamos dar um... Um energy blast aqui. Tão perto. Dez pontinhos de dano é um pouco chato. Vamos cabeceá-lo, não. Era o cabeceio que eu queria fazer. Não esqueci. O cabeceio deixa confuso. E confuso nesse jogo. Pelo que eu andei olhando... Pelo que eu andei sofrendo. Melhor dizendo. É problemático. Acho que eu sou super efetivo com fogo aqui. Mas eu tenho um golpe de fogo aqui? Não tenho um golpe de fogo aqui. Então vamos tentar usar isso. Se eu conseguir acertar, né? Consegui. Então vai ficar confuso agora, certo? Ele não consegue bater quando ele está confuso. Ele dá dano em si mesmo. Ele não é uma questão, pelo que eu vi, de percentual de acerto. Ele simplesmente não consegue. O famoso Moisés mesmo. Não consegue. Ele é impedido de fazer qualquer coisa. Tá bom. Ele disse ali que os Nexomons aqui não são páreo para mim. Obrigado. Mudança de atitude. Temos aqui o Raul Seixas com a boa, Raul. Vou ficar com certeza, maluco. Beleza, não? Derrotei o Ivan, sim. Ele não acredita em mim, o Raul. O que é isso, Raul? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Descorrei aqui desse carinha. Olha, esse cara tem uma certa fisionomia de fauna, né? Interessante. Eu não vou querer ele, não. Eu acho. Sei lá. Talvez você use uma boa. Ficar catando aleatoriamente Nexomons para depois raciocinar. Caso eu queira incluí-los no meu time, eu também nem sei se eu vou continuar depois desse vídeo necessariamente. Mas talvez tenhamos que ter essa mentalidade, pelo menos. E aí, Atlas? Qual a novidade? Esse local é maravilhoso. Sabia que esse local foi usado... Ah, tá dizendo que esse local era muito mais profundo. Ah, é? De acordo com a lenda, um Pokémon antigo, ele... Como é que é? Ele... Ah, não dou. Como é que é? Afundou, não. Ele... Inundou. Ele inundou esse local completo. Para impedir que as pessoas continuassem cavando. Interessante. Relaxa, isso é um mito. Não tem uma coisa como um gigante, maligno, anciente, Nexomon. Tenho certeza que não tem. Eu acho. Pois é. Mesmo antes do Eu Acho, eu já sabia que provavelmente tem. A gente está num jogo... Onde criaturas fantásticas malucas se enfrentam, né, cara? Lendas aqui. Todas elas fazem sentido. Basicamente qualquer coisa. Olha isso. Esse caracol, cujas antenas parecem olhos... Interessante, né? Interessante. Interessante. Tentar fugir aqui. Com êxito, mais uma vez. Vamos tentar encarar essa querida. Chega aí, gente boa. Chega aí, que é uma sagrada. O que você tem pra mim? É. A passagem está limpa agora. Fazendo que ela estava ali presa por dias. Ela conseguiu muitos Nexomon. Não sei o que eu dei uma olhada. Só que ela deu uma olhada batalhando. E ela conseguiu uma quantidade realmente razoável, né? Quatro? É bastante. Vamos ver o que ela tem pra gente aí de desafio. Ela pegou uma brabuleta. Ela pegou uma brabuletinha. E a gente faz com a brabuleta? Taca um fogo na brabuleta. Isso aqui não é fogo, não. Isso aqui não é fogo, não. Seu palhaço. Vamos lá, nosso Flicos. Nossa criatura. Nosso Nexomon mega raro. Vamos tacar um fogão. Ih, errei. Errei. Errou. Errou. Tá bom, vamos tentar agora. Vamos errar mais ainda. Vamos lá no Redbut. 40%. Ok. Tá confuso. Tá lascado. É. Quando fica confuso, é só sucesso. Ele tá citando mais do que 40%. Esse meu golpe aqui. Eu não sei o que acontece exatamente. Ele fala que é 40% de acerto ali, né? Pelo que eu entendo. Mas eu acertei mais do que 40% das vezes. Ó. Acertei 3 vezes agora consecutivo. Como é que funciona isso? Talvez é algo que eu não esteja entendendo muito bem desse percentual de acerto. Beleza. Lá se foi mais um. Vou tentar usar em todos pra ver como é que funciona. Olha, esse bicho é bonitinho. Posso roubar esse de tu, querida? Eu dou R$10,00 nele. O que você acha? Quer não? Se bem que eu já tenho de planta. De planta seria meio repetitivo. Mais um chutão. Beleza. Toda vez que uma criatura entra aqui no Dexobô, ela já entra batendo. O que é um certo prejuízo. Isso é meio chato. Por mais que você seja mais veloz, a criatura adversária, ela se beneficia, né? Do fato de estar entrando pra recepcioná-lo com uma porrada na sua cara. Beleza. Muito bom, Flicos. Talvez seja a hora de dar uma mudada aqui de ordem, inclusive. Aham. Tá dizendo ali que, obviamente, ela não tem chance contra um treinador, um tamer de Nexomon, né? Obviamente, eu perdi. Eu não tive a chance de treinar nenhum dos meus novos Nexomons. Foi isso que ela disse. Eu inventei um texto, mas foi isso que ela disse realmente. Eu pensei que ela tava me elogiando. Mas eu acho que foi wishful tanking. Foi o famoso pensamento positivo, querendo me valorizar. Eu queria uma criatura aquática. Mas não era uma comum, não, eu acho. Isso tá muito comum. Ô, peixoso. Tá muito esquisitinho também. Não gostei de tu, não. É um peixe-arco, pericelou isso? Interessante pegar esse título. E aqui, um éter. Beleza. Éterzinho. Essa aqui. Como é que tu tá aí, querida? Tá meio apavorada. Mas é que a primeira expedição dela nas cavernas. E teve esse desmoronamento. Você já tá preso, mas não está mais, querida. Eu tava precisando de lugar por dias, meu Deus. Pois é, tá aberto de novo. Pode ir embora. Pode ir embora, graças a mim. Se você quiser me dar uma recompensa financeira. Eu não vou reclamar. Obviamente, não me deu nada. Como as pessoas desse jogo são, né? Ninguém me dá nada pro tio no big game. Ih, tô preso. Vou voltar pra aí. Tinha uma escadinha. Tinha uma escadinha, tinha uma escadinha, tinha uma escadinha. Pera, 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 pera. Pera que eu vi um bagulho. Tá aqui, ó. Eu subo a escadinha agora. Interessante. A subida da escadinha. Pitoresca, de certa maneira. Temos um turista. Vamos ignorá-lo. Temos o Rafudilo. Legal. Perfeito. Por enquanto, as fugas estão 100% também. Eu acho que deve ter a ver com o meu nível. Assim como o Pokémon. Ui, eu pulei outro item. Eu pulei outro item. E os itens estão sendo mó bons, gente. Vamos voltar lá. Que eu quero. Eu quero de graça. Eu quero tudo. Deixa eu pegar esse Braganites. Mais uma Nexo Trap. Boa. Mais uma criaturinha. Quem será? É o Peixe Arco. Aliás, o nome dele é Peixe Arco. Eu percebi agora. Beleza. Não foi uma tradução. Você percebeu traduzindo o nome? Não. É que realmente eu percebi. Eu sou perceptivo assim. Até porque não é óbvio, né? A grande percepção do Bibi. Você realmente... É uma pessoa muito... Atenta. Pra onde eu vou agora, hein? Estou um pouco perdido. Atrapalhou até o meu raciocínio aqui. Fogo eu já tenho bastante. Vela maluca. Candrama. Interessante. Tentar pular aqui no infinito. Não consegui sucesso. Evidentemente. Ah, tá. Bem óbvio, na verdade. Oh, meu Deus. Que idiotão. Como é que esse cara consegue gravar um vídeo? Como é que ele liga o computador desse jeito? Continuar por aqui. Uh, mais um itenzinho. Superpoção. Show. O que a gente tem por aqui? Tem mais um Brega Doites? Não? Não? Mais um criaturinha selvagem. Mais um Candrama. Aliás, falando de Candrama... Melhor, falando de Nexomon, como um todo... Vamos reordenar nosso time de uma maneira mais apropriada. Para não deixar o time com os Nexomons desequilibrados. Tem que ter um certo momento ali de raciocínio. Para não confundir as coisas. Olha só. Tem um de planta, um voador, um de fogo e um normal. Essa pegadinha eu acho que é normal. Eu não tenho muita certeza. Vamos fazer essa trade aqui. Swap. Espera aí. Eu fiz certo isso? Não, fiz agora. Beleza. Assim está melhor. Talvez eu possa trocar e colocar... Que barulho alto. Fazer essa... Não! Não era isso. Destroca. Isso. Agora troca aqui. Isso. Agora foi. Agora é nós. Agora é nós. Beleza. O que eu estou fazendo? Estou voltando. Estou voltando. Olha lá, garotinho. Que bonitinho. Deixa eu ir lá, garotinho. Boa. Valeu. Braço para os seus familiares. Deixa eu descer aqui. Que é para cá. Eu já pulei outro item de novo. Eu já pulei outro item de novo. Acho que vai ter um evento aqui. O carregamento está mudando um pouquinho mais do que o normal. Tem um eventozinho assim. Olha lá o Atlas. Nós conseguimos. Conseguimos mesmo? Aquilo ali já é o cara. Isso foi exaustivo. Mas, olha só. A montanha deve estar aqui perto. Apenas um pouquinho mais. Ah, tá. Ainda falta um pouquinho. Só tenha cuidado, hein? Tá certo. Ficarei com todo o cuidado do mundo. Meu segundo nome é Cuidadoso. Sou Nube Cuidadoso Gamer. Esse é o meu nome. Está no meu registro. Está na minha certidão. Vamos lá. Aqui. Esse cara que é um combate. Chega aqui, careca. Achei que fosse tu. Que era já o chefia. Mas, aparentemente, não é. Ele está treinando para ser tão forte quanto o over-se local. O que você acha de me ajudar com uma batalhinha rápida? Estamos juntos. Estamos juntos. Sobretudo financeiramente, se você for... Eu não estou nem entendendo o quanto eles estão me dando. Só sei que outra coisa importante a ser destacada desse jogo é que você ganha dinheiro ao fazer batalhas contra criaturas selvagens. Fica esse apontamento aí. Caraca, que bagaceira é essa, doida? Essa criatura está me ameaçando um pouco. Ela parece meio grande. E nível 9 com 73 pontos de vida está me deixando todo quanto... Intimidado. Eu não sei o que eu faço aqui. Não sei o que eu faço aqui, produção. Acho que eu vou com a goba mais forte que eu tenho e ver o que acontece. Bom dano. Vamos ver quanto ele me dá de dano, entretanto. Ok. Isso foi bem ruim. Foi bem ruim para mim. Não sei se vocês perceberam, mas foi horroroso. Vou morrer. Mas o que importa é que ele vai ficar no grau para ser morto no próximo turno. Vai lá... Vamos pela ordem, sei lá. Ok, deixa eu ver os danos que eu dou aqui. 50... Oh, meu Deus. Tudo bem, velho. Na verdade, não está tão bem, não. Mas vamos mesmo assim. Tu mata ele aqui? Não, né? Achei que não. Achei que não. Mas tu não morre também, né? Não, mas... Não ficou longe também, né? Não ficou longe também. Ele vai morrer quando o outro entrar já, né? Essa batalha não está muito fácil para a gente. Não sei se vocês perceberam, mas eu acho que... Uh, que sorte. A minha sorte grande foi você cair do céu. E a paixão verdadeira. Vamos lá. Será que ele é super efetivo, já que eu sou voador? Bom, não faz diferença. Acho que não faz sentido eu trocar aqui. Mas isso aí foi muito ruim. Uh, mas ele não me matou. A gente sabe que golpes de voador não são bons aqui. Então, o melhor golpe é dar um chutão na cara dele. Nada que meu pezinho seja pequeno. É o chute do pezinho de moça. Ele é super efetivo para ser elétrico contra um voador. Percebam só que tem isso nesse jogo. Vamos jogar o Sprank. Clássico. Clássico Sprankzinho. Sprankzinho. Hora de esplancar. Desculpa. Vamos lá de... Qualquer coisa na batalha aqui, eu acho. Beleza. Olha que poradona, hein? Olha esse cara. Esse Sprank é demais. Agora a gente tem uma batalha boa aqui. Tomamos uma biscoitada, mas tá beleza. Toma essa explosão aqui na tua cara. Sentiu essa, ô canguruzão? Gostei do canguru. Gostei do canguru. Bolado. Bolado. Ih, me deu um socão, hein? O canguru veio nervoso. Tá vendo que eu tô com vantagem aqui de velocidade. Tá sendo bem importante isso pra gente. Foi uma batalha... Entanto, foi uma batalha difícil. Foi uma boa batalha. Primeira batalha realmente complexa. Até desbloqueamos a nova skill. Temos espaço pra acomodá-la? Aparentemente. Aparentemente, sim. Ok. Tá dizendo que algum dia, talvez, eu consiga me equiparar ao Remus. É. Obrigado pelo elogio. Continue treinando, amigo. Você tem o que é preciso pra ser um over-see. Eu acho que isso foi no final positivo. A gente pode dizer que... No final isso foi algo legal. Mas eu queria recuperar minhas criaturas. Agora que tá na frente a nossa criatura mais fraca. Olha só. Que beleza. Vamos lá. Bom, não posso recuperá-los. Na verdade, talvez eu possa usando itens, né? Mas... Vou tentar economizar, supondo que alguém vai fazer esse trabalho por mim. Em breve. Não quero gastar meu dinheiro de forma... Desnecessária. No Big Gaber, como sempre, pirangando, né? Sempre. É a nossa característica. Vamos tentar evitar as criaturas aqui. Vários lenhadores. E algum item. Eu passei isso aqui muito direto. Vou passar uma tela inteira sem fazer absolutamente nada com ninguém. Nem pegar nenhum item. Qual é a tua, lenhador? Qual é a boa? Fô, fô... É. Incêndios, tornados, terremotos, tempestades. O que está acontecendo com o mundo? Eu acho que o Overcy Remus deve saber de alguma coisa. Assim, espero, né? Porque a nossa missão, de fato, é conseguir respostas dele. Chegamos na cidadezinha. Não pode recuperar minhas criaturas. Chegamos na cidade da montanha. Nome apropriado, hein? Beleza. Eu gosto de locais, né? Que o nome já é uma indicação de onde ele fica. É muito bom. E aqui é onde o Overcy mora. Também tem ali o centro do Pokémon e tal. Centro do Nexomon. Uhum. Está me relembrando algumas dicas básicas, né? Beleza, valeu. Tá, daqui a pouco. Daqui a pouco, meu garoto. Quer dizer, não sei nem se daqui a pouco. Daqui a pouco, porque talvez não esteja no momento. Eu quero pegar aquele item ali, carinha. Se não for pedir demais, você sai da frente do bagulho. Fazendo ali que houveram vários assaltos recentes. Que é para ficar ligado com pessoas suspeitas. Eu só quero que tu saia da frente para pegar o meu bagulho aqui, malandro. Mas tu não sai da frente, palhaço. Tá. Vamos entrar aqui na loja. Isso aqui é a loja? Isso aqui é a loja, né? É a loja? Tem um evento aqui dentro? Não, não tem evento não. É só a loja mesmo. Como eu estou de boa de item? Não usei item nenhum. Acho que eu estou de boa de item. Ô, gato maluco. Eu acho que eu estou de boa. Nove, super potion. Ether eu tenho vários. Super Ether. Nenhum super Ether. Preciso de um super Ether também, né? Compramos revives talvez? Fazer cinco? Meu caro, né? Mas tudo bem. Tá. 80 de HP. Eu acho que é muito mais do que eu preciso. Comprar só mais uma porção. Pronto. Eu acho que com isso a gente está satisfeito. Ô, cara de gato. Valeu. Valeu aí pelo comércio. Sai da frente. E agora vamos ali no centro de Pokémon. Suponho que seja isso. Ainda não decorei muito a aparência. Suponho que seja esse prédiozinho aqui. Vamos falar com a enfermeira de oito local. Enfermeira. Ajude-me. Obrigado. Agora vamos lá falar com o rapaz. Como é que eu esquema, hein? Estamos com um bom tempo de vídeo aqui. E eu não sei se eu estou capacitado para vencê-lo. Eu acho que vai ter um longo texto à frente. Caso eu queira engajar em combate contra o líder. Mas eu também não quero e não pretendo treinar mais entre um vídeo e outro. Também isso é importante destacar, né? Então vamos lá tentar me aproximar. Espera aí, onde é que fica? Tem várias casas aqui? Tem o cara só relaxando, inclusive. Uh, tem um malandro aqui. Quem é esse malandro? Qual é a boa malandro? Você não é daqui. Você é? Não. Sou daqui não. Não. Como é que você sabia? Eu sou um investigador especial. Eu estou fazendo o profiling. O profiling. Estou fazendo uma organização dos dados das pessoas. Não, tem um nome melhor para isso. Está dizendo aquele dado no geral das pessoas da cidade, né? Ele sabe quem é quem nessa cidade. O que você está investigando? Desculpe crianças, mas isso é um segredo. Agora eu tenho que continuar. Vocês, crianças, fiquem longe de problemas. E se vocês virem alguma coisa suspeita, fale comigo, ok? Você está onde, cara? Vou falar quanto aonde. Eu me pergunto... Deixa para lá. Vamos simplesmente continuar procurando pelo Oversea Remus. Deve estar aqui, né? Ou então está mais para a direita. Onde o cara foi? Mas eu acho que não. Acho que é para cima. Porque eu acho que ele é bem montanhista. Uh, eu gostei disso aqui. Como é que eu faço para entrar? Tem até um urso lá dentro. E eu não consigo entrar. Pô, eu queria entrar aqui mesmo, maluco. Como é que eu faço para entrar nesse bagulho? Olha, tem um itemzinho aqui. Poxa, essas termais aqui parecem muito convidativas para o DbGamer fazer ali, dar o seu descansinho. Como é que a gente faz aqui? Como é o procedimento? Eu acho que não tem como. Não deve ter muito como, né? Ah, talvez tenha como, sim. Ele deu bem-vindo aqui para as termais. Você deve deixar o seu Pokémon lá para relaxar. Eu queria fazer isso. Como é que eu faço? Tem como? Agora eu fiquei cabreiro. Tem uma forma de relaxar? Não só ele como eu também quero. Não achando isso. Tem alguma coisa aqui? Óbvio que eu não estou enxergando. Jogo de interação. Porque eu não estou vendo nada. Vovôzinho, tu pode me ajudar aqui, vovôzinho? Dá para ver a torre do Ginexolord daqui. Interessante. Eu posso ver mesmo? Não. Tá, acho que não tem nada para fazer aqui. Foi tudo uma mentira. Foi tudo uma enganação. Ele falou que eu poderia colocar meus Ginexomons aqui, mas eles não podem. Parece muito relax esse localzinho aqui. Parece de boinha demais. Mas bora prosseguir, né? Bora prosseguir. Que isso não é para a gente, não. Deve ser para cá, então, no ginásio. Do próximo, Oversea. Caraca, maluco. A cidade é grande, hein? Mais algumas moedinhas. 50 é quase nada em absoluto. Não é ser uma criatura selvagem que me dá mais do que isso? Ah, é para cá. Com certeza agora é para cá. É para cá. Você acabou de falar do último local no Big Gamer, né? Talvez. Mas eu acho que esse tem mais promissor. Esse é o cara? Esse é o Remus? Hum, com licença. Eita, nós. Remus é uma figura e tanto, hein, Remus? Quem são vocês? O que vocês querem? Nós estamos procurando pelo Overseer desse local. Overseer? Entendo. É você ou não é? Quem é você? Você pode me chamar de Willick, criança. Então, você está procurando pelo tal de Overseer, Remus, hein? Ele foi embora da cidade por uma caminhada ao redor da montanha. Ele sempre faz isso mais ou menos nesse momento aqui agora. Sim? Então, se você me der licença, eu preciso ir embora. Eu sou um cara muito, muito ocupado. Vejo vocês depois. Muito suspeito a sua atitude, meu garoto. Será que você não era o próprio cara que não podia dar a gente? Ele não tem muito, né? Aquela postura. Não é tão posturado lá como um líder. Mas, talvez, seja uma surpresa. Ok. Se esse cara estiver falando a verdade, nós temos que dar uma olhada ao redor da cidade. Está dizendo que ele vê uma saída do lado leste. Vamos dar uma conferida por lá. Está bom, Atlas. Olha a minha carinha aqui, bonitinha. A gente tem que descer e subir. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui ou interagir de alguma forma. Tá. Vamos descer aqui. Pegar a direita. Deve ser para cá. Oh, deve ser. Não. Não tem como passar por aqui? Não tem uma estradinha aqui, ó. Que coisa. Eu achei que era 100% aqui. Essa menina não é acessível? Tem alguma coisa estranha. O que eu não estou sabendo fazer aqui, eu acho. Isso parece muito que é para lá. Aqui tem um bloqueio meio esquisito. Não consigo pular essas pedrinhas. Vamos voltando, eu suponho, né? Mas eu tenho que ir para o leste, gente. Não é para cá. Eu tenho que ir para o leste. Talvez eu tenha que descer e subir. Bom, vamos fazer o seguinte. Estamos agora realmente com um bom tempo de vídeo. Devemos ter chegado na meia hora. Estamos muito perto. Então, está na hora de encerrar. Não vai ser hoje que vamos encontrar o Overseer, né? Que estamos procurando. E talvez tenha sido também o último vídeo aqui de Nexomon experimentando esse joguinho. Eu gostei. É bem legal. Recomendo. Ele sempre está... Quer dizer, vocês me disseram que ele sempre está em promoção na Steam ou quase sempre. Então, isso é interessante. Eu peguei em uma promoção mais ou menos. Estava lá por R$12,00, eu acho. Quando eu comprei. Então, é um jogo recomendável. Vale a pena, de fato. Sobretudo para quem tem, né? Obviamente, como... Tem uma versão desse jogo para celular? Eu não sei, né? Se tiver, ainda melhor. Mas para quem tem o PCzinho aí, recomendo bastante. Porque é bem legalzinho. Tá, bastante é um pouco de exagero. Mas recomendo. Parece legal. Até agora eu curti, né? De fato, lembra muito Pokémon. Só que ele é como se fosse um bom fangame de Pokémon. Qual a diferença que você não tem Pokémon? O que, por um lado, pode ser um certo prejuízo. Mas se você pensar que é um fangame com fakemons, é quase a mesma experiência. Para quem gosta de fangames com fakemons, esse aqui é certamente um excelente candidato para você jogar. Maravilha? Então, é isso. Um abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. Se quiserem mais vídeos aí de fakemon... Fakemon? De Nexomon. Não deixa de ser... De Nexomon. Deixa aí seus comentários. Deixa o feedback. Porque talvez eu traga mais. Dependendo por agora. Vai terminar por aqui. Foi uma pequena trilogia. Mas dependendo aí do feedback, a gente pode reconsiderar e trazer mais. Mas por hoje é só. E por Nexomon, por enquanto, é só também. Um abraço. Obrigado a todos. E fui para mais vídeos aqui. Depende aí de vocês.